Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Miranda. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo para mostrar para vocês um probleminha que eu tive recentemente. Está aqui, adquiri um protetor de porta para o meu carro. É aquele velho problema, né pessoal? A gente só aprende na dor. Estava para comprar um protetor de porta faz tempo para o meu carro e ficava remediando, não comprava. E aí o que aconteceu? O que a gente já esperava? Um iluminado, eu deixei o carro em determinado lugar e o iluminado veio e abriu a porta dele e deu aquela bela raspada ali no meu verniz, na minha tinta. A minha sorte é que meu carro é vitrificado, a vitrificação aguentou bem lá. Vou ter que dar um retoque na vitrificação, mas aí eu tive que comprar e acabei adquirindo. Se eu tivesse comprado o protetor antes, não estaria passando por esse tipo de problema. Mas enfim, faz parte pessoal. Então está aqui, comprei esse protetor e eu quero mostrar para vocês. Olha o logo dele aqui, Shields. E eu quero compartilhar com vocês o porquê eu comprei esse protetor de porta. Então eu vou tirar ele da embalagem e vou mostrar para vocês. Esse é diferenciado pessoal, não é aquele tradicional estilo baguete. E aí eu vou falar por que eu resolvi comprar esse protetor da Shields e vou entrar em detalhes aqui. Vamos tirar ele do plástico aqui para vocês entenderem melhor. Já tirei da embalagem e olha aí o protetor de porta da Shields. Então vou mostrar aqui, logo bem bacana esse logo deles, gostei bastante. Aqui vem um folheto falando aqui sobre o protetor de porta, aprovado pela revista Autosport. Essa reportagem aqui é bem bacana, onde a Autosport recomenda. Quando eu fui procurar o protetor de porta pessoal, o que eu mais encontrava? Ou aquele retangular ou aquele estilo baguete, que é o mais comum. Pessoal, quem já acompanha meu canal sabe que eu sou chato, eu gosto de carro, eu cuido de carro e principalmente eu gosto de carro preto. É difícil eu trocar essa cor. E carro preto a gente sabe que tem que ter um certo cuidado no que se diz a respeito da pintura do carro. E aquele protetor estilo baguete, por mais que eu precisasse e talvez foi por isso que eu não comprei de imediato, ele fica rente à lataria. E isso eu achei um problema. Aliás, eu achei dois problemas nesses protetores. Um, que é aquela fita, que é um cordão que eles usam, um cabo de aço ali, revestido de borracha. E assim, quando eu vi aquilo, aquilo não me agradou. Não vai rolar comigo isso aí. Um cordão ali com problema de cortar borracha, problema de, de repente, marcar a porta, por mais que ele seja fino. Então, não gostei da ideia. E olha que eu pensei nisso aqui. Será que não existe alguém que faça com um cordão, alguma coisa do tipo, uma cordinha, sei lá. E a outra coisa também é a questão daquela baguete, que ela é de fora a fora no carro. Então, quer dizer, não tem como, pessoal. O carro, ele pega poeira. E por mais que você tenha cuidado, na hora de você colocar aquela baguete e na hora de tirar, você pode o quê? Gerar um atrito. E com esse atrito, você vai riscar a lataria do seu carro. Ela não vai fazer um riscão, mas vai fazer aqueles micro riscos lá que eu, particularmente, detesto aquilo. Então, eu estava procurando algum protetor que tivesse um espaçamento entre o ímã, onde fica o ímã e a borracha. E olha aí, não é que eu encontrei? Foi um achado, já, esse protetor da Shields. Eu nunca tinha procurado protetor. E aí, quando eu fui procurar, eu encontrei e, de imediato, eu gostei desse protetor deles, porque tem essa diferença. Então, ou seja, eu tenho aqui 10 milímetros e mais 7 aqui, onde fica a parte do ímã. O ímã está embutido aqui dentro. Já vou comentar com vocês. Ou seja, então, a gente está falando do que? De 17 milímetros. E isso aqui é o espaçamento que você vai ter da lataria do seu carro. Então, quer dizer, você tem um vão, ou seja, o pó, ele não vai sentar aqui em cima. Vai ter essa parte vazante aqui, onde o pó vai passar. Ou chuva, a água, não embossa, aquela água suja que vem do teto do carro e vai cair nas laterais e vai fazer toda aquela sujeira. Sinceramente, pessoal, aquilo me preocupou bastante. Então, quando eu vi esse tipo de protetor, sacada legal dessa empresa. Parabéns aí por terem essa brilhante ideia. Porque funciona mesmo. Você não vai ter problema de acúmulo de sujeira, ao contrário da baguete. Infelizmente, desculpa, mas é a realidade. Então, eu optei por esse tipo de produto aí. Sem contar que eu vi no site deles, é a única empresa que eu entrei no site. Tem até aqui, ó, o site deles. Entrei no site e eles dão detalhes da especificação técnica. Então, eu tenho etileno acetato de vinila, o famoso EVA, né? Então, ele é um produto aí de polímetro, emborrachado. Ele é flexível. E sem contar que ele não absorve água. Então, é um produto ideal para esse tipo de coisa. E sem contar que a principal característica do EVA é que ele consegue ter a absorção de calor. E grande durabilidade também. Então, é bem resistente à pressão. E a principal funcionalidade do EVA é o quê? Absorver impacto. Outro material que também contém nesse produto é o PE, o polietileno. Ele é um termoplástico. Então, por isso aí, ele é um produto ecológico. É um produto reciclável. E também, a sua principal característica é que ele aguenta altas temperaturas, né? Quando a gente fala de alta, 120 graus Celsius ou menos 100 graus. E com isso aí, independente de temperaturas altas ou baixas, isso quer dizer o quê? Que o produto, ele não vai sofrer nenhum tipo de alteração. Então, ele não vai se deformar de forma alguma. E isso é bem legal. Então, mais um ponto para essa empresa. E aí, a última coisa que eu quero falar. Um diferencial deles que eu encontrei num site. Nenhum fabricante eu vi comentando sobre isso. É o imã utilizado. Pessoal, o imã que se utiliza nisso aqui faz toda a diferença. Ah, Marcelo, mas a minha baguete lá, o imã é super forte. Pessoal, eu já vi o imã daquelas baguetes. Mas assim, é uma força tremenda. E olha que esse aqui é forte. Aquela baguete, eu não sei que imã que eles colocam ali. Mas uma coisa eu sei. Existem imãs que não são recomendados para colocar nesse tipo de produto para ir na porta. Por quê? O imã, se ele for um tipo de imã que não é apropriado, vai acontecer o quê? Com o passar do tempo, vai começar a marcar a sua porta. O imã, ele tem uma reação na lataria e infelizmente vai acontecer isso com a sua porta. Não estou falando que o produto X ou Y contém esse imã que vai danificar a sua porta. Eu sei desse aqui porque a Shields, ela comenta lá no site deles, que eles utilizam o ferrete de 4 mil graus. Se eu não me engano, depois a gente olha, mas eu acho que é 4 mil graus. Ou seja, o ferrete, além de ele ser um imã próprio para esse tipo de aplicação na lataria do veículo, ele também é um imã super resistente a altas temperaturas. E com isso aí, ele não vai perder a sua propriedade lá, a sua força magnética. Então, quer dizer pessoal, não existe almoço de graça, né? Então, às vezes você paga um pouquinho mais caro por um produto, mas você sabe que é um produto de qualidade que não vai te causar nenhum tipo de problema futuro. Volto a dizer, não sei qual tipo de imã que os outros fabricantes utilizam, porque eu não encontrei nenhum que comente lá o tipo de imã que ele está utilizando na fabricação do produto dele. Essa foi a única empresa que eu encontrei que falou que utiliza o ferrete. Então, mais um ponto aí para a Shield, nota 10. No entanto, não é à toa que a Autosport aqui aprovou o produto deles. Por isso, eu comprei esse produto. Eu acho que são várias características aí que são favoráveis aí, pelo menos o investimento que eu fiz. Valeu cada centavo sim. Então, agora eu vou mostrar para vocês o site e na sequência a gente dá uma olhada como é que vai ficar no carro. Estou aqui no site de busca do Google. Vamos fazer uma pesquisa, Shields Protetor. Tanto posso ir direto pelo website deles, como também eu vou pelo link aqui, www.shields.com.br. E olha aí, site bem bacana, frete grátis, eles têm parcerias. Olha aqui, os produtos. Olha aqui, toda uma linha aqui de produto para alto, ceras, lava-alto, limpa-pneu. Mas o que nos interessa nesse momento é o protetor de porta. Então, tem o largo, longo, tradicional, compacto. Vamos dar uma olhada em todos. E olha aí, tenho vários protetores. Só para vocês terem uma ideia, para quem quiser um protetor mais largo, tem também. Olha que bacana esse aqui, bem largo mesmo. Só para vocês terem uma ideia, olha como é que ele fica no carro. Então, é um protetor aí que a gente está falando de 600 milímetros, por largura de 180 milímetros. Agora, vamos dar uma olhada no que eu adquiri. Foi esse aqui, olha. O protetor longo, o kit. E olha aqui, mostrar para vocês as informações que eu comentei. Ele usa borracha polietileno ultra leve e o etil vinil acetato, que é o EVA. Então, eu tenho uma largura de 180, aliás, eu tenho um comprimento de 780 e uma largura de 90 milímetros. Bem bacana mesmo. E o mais importante aqui, é onde ele comenta o tipo de imã que ele utiliza, que é o ferrete. Ou seja, eu sei que é um imã que ele não vai causar nenhum tipo de problema aí, para a lataria, para a pintura do meu veículo, ao passar do tempo. Legal, gostei mesmo. Outra coisa também, que eu acabei nem comentando, acredito que não, mas depois eu comento na hora de mostrar o protetor para vocês, é que ele utiliza fita de nylon, fita de segurança. E ao contrário dos outros aí, que eu não gostei, que utiliza aquele cabo de aço. Não acho seguro, é questão de danificar borracha interna, alguma coisa do tipo, ou marcar a porta. Não me passou segurança, eu prefiro a fita de nylon. Ah, Marcelo, mas não é mais seguro o de cabo de aço? Não, pessoal. Independente disso, se a pessoa estiver mal intencionada, ela vai levar o de nylon, o de cabo de aço, com uma simples tesoura, ela consegue cortar. Pessoal, o que eu queria mostrar do site era isso, e agora vamos dar uma olhada lá no protetor, eu colocando no carro. Já coloquei o protetor de portas da Shields no meu carro. Pessoal, está ventando muito aqui, talvez saia um pouquinho de barulho de vento, então já peço até desculpa. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Olha o distanciamento aqui do protetor, que foi fundamental para adquirir esse produto. Olha aí, bem espaçado aqui, então não tem problema de acúmulo aí, de poeira, de água suja. Isso aí evita, né, que você acabe danificando aí a pintura do seu carro, riscando a pintura do seu carro. Então é um ponto positivo. Aqui também tem aquela fita que eu comentei para vocês, é de nylon, prefiro essa fita, não sou adepto daquele cordão de aço, mesmo sendo emborrachado. E para quem, essa fita de segurança aqui, para quem se sentir mais protegido, você pode jogar a fita aqui para dentro. E aí, ó, fecha a porta, pronto. Lembrando que isso aqui não vai evitar que levem, não. Se a pessoa quiser levar realmente, independente de cordão de aço, fita de nylon, vai levar. Então, eu prefiro isso aqui para evitar qualquer tipo de problema aí, de riscar aí, ou danificar a borracha, alguma coisa desse tipo. E outra coisa também que eu gostei demais desse protetor, é que eu achei ele bonito, né? Tem várias cores, meu carro é preto, gostei do material deles. É um material bem legal mesmo, ó, a borracha aqui é bonita. Vamos dar uma olhada no outro? Olha aqui, ó. Esse aqui eu já deixei ele distanciado, um do outro aqui, para mostrar que você pode estar colocando onde você bem entender. Lembrando que meu carro, ele é vitrificado, e mesmo assim, ó, o imã está bem forte. Mostra aqui, pessoal, ó. Olha isso aqui, ó. Então, bacana, está aprovado, gostei demais. E caso você queira também, uma maior distância, e não queira deixar esse cordão de proteção aqui, esse nylon aqui, aparente, você pode soltar aqui e guardar o seu cordão. Então, você joga para dentro, faz o que você bem entender. Bacana, gostei demais aí desse protetor de porta da Shields, está aprovado, nota 10. É isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. E quem gostou, não deixa de dar aquele like, para ajudar o canal. Abraço, e até a próxima. Abraço, e até a próxima. Abraço, e até a próxima.